Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, hoje vou apresentar pra vocês a nova série do canal Chaves FC Games no FIFA Ultimate Team É isso aí, onde iremos iniciar com um episódio por semana Se vocês gostarem daquele bom e velho like da mascada do Camigol Iremos ir aumentando gradativamente a quantidade de vídeos da nossa nova série Então vamos abrir aqui o time do caralho, é isso mesmo galerão O time do caralho, a nova série consiste com o nosso novo time e elenco O time do caralho, rumo a merda da primeira divisão, é isso mesmo O time é composto apenas com jogadores de nomes filho de uma puta O time não tem entrosamento, porém tem muito caralhamento Então vou apresentar pra vocês aqui qual é o elenco, qual é a proposta dessa nova série, beleza? O time vem com o goleiro, ele que é gilete Gosta de cortar pros dois lados, tá? Adora o boquete Que vai juntamente com o Rolando na zaga e no Tomile Pinto na lateral direita Que já acha Del Grosso pela lateral esquerda Então galera, vocês podem analisar que a defesa é toda com nomes filho de uma puta Os meias, vem ali com Caputo, atacante improvisado na ponta esquerda Pelo entrosamento não gosta muito do Deporras Mas é outro atacante improvisado no meio Mas o Deporras adora dar uma kagawa, né? No meio que é o japonês e adora o rosa Isso mesmo O rosa que é a cor predominante aí na magnitude aflorada das meninas do meio de campo Então, o nosso meio de campo é uma tremenda sacanagem do caralho No ataque, isso mesmo O nosso capitão, o caralho argentino Que adora ser e está ali com o Marica Que é o nosso outro atacante Então, o nosso ataque, como vocês podem perceber É fenomenal da mascada do Camigol Beleza? Nosso time titular custou, galera 4.300 COIS Isso mesmo Podem analisar aí na mascadinha do Camigol Gillette, 350 Rolando, 350 Boquete, 350 Tudo COIS, tá galera? É o COIS do caralho Pinto, 350 Também COIS do caralho Del Grosso Por ser muito grosso Custou um pouco mais caro 750 COIS Caputo Bom e velho Caputo Por ser tão puto Só custou apenas 200 COIS O Deporras Mais um pouquinho Por ter muita porra aí Concentrada 300 COIS O Kagawa 650 COIS E o Rosa 350 COIS O nosso atacante ali O caralho Custou um pouquinho Ali no intermediário De 400 COIS E o Marica 250 COIS No time reserva Vamos ver ali O Xota Bibilove 200 COIS O Tudgay 200 COIS O Bilal É o Bilal Olha a cara do Bilal, galera Meu Deus 200 COIS O Bilal O Grande Bilal E o mais valioso Chega já vem ali Brilhando Tabakovic Isso mesmo Tabakovic Custando 200 COIS O Fecunda Olha o Fecunda O espermatozoide do Fecunda E 200 COIS Apenas só isso Olha o cabelo do garotinho Meu Deus do céu Olha o cabelinho Do menininho O Planos Isso Derivado que vem ali Juntamente com o Anos 400 COIS Pode ver aí, galera Todas aí Na mascadinha Do Zubi Carai 350 COIS E o técnico, né, galera O grande técnico ali Como pode perceber O Bustos Isso mesmo O técnico argentino Bustos Isso mesmo O time vem com o peito Para enfrentar os adversários Na busca infinita Do Camigol Rumo A merda Da primeira divisão Então o custo total Do time ficou 6.050 COIS Mais 750 COIS Do técnico peitudo Total gasto 6.800 COIS Para montar O time Do caralho Beleza? Então galera Com o time do caralho Iremos iniciar Desde a décima divisão Isso mesmo Nas temporadas aí Iremos iniciar Desde a décima divisão Portanto sabemos Que apenas Com o caralhamento Não é possível Chegar a merda Da primeira divisão Com esses Filhos da puta Com isso Preciso da opinião De vocês Para ajudar Com dicas De contratações Novas E em trozamento Porém O diretor De futebol Do time Do caralho Só permite Contratações De jogadores Só permite Contratações De jogadores Com nomes Zoados Como esses Que foram apresentados Para vocês Ou seja Messi Cristiano Ronaldo Benzema Não tem vez Nesse time Deu para entender Apenas jogadores Com nomes Bostas Com nomes Da latinha De refrigerante Dole Nada de jogadores Coca-Cola Como pode perceber Fiz uma nova Conta Para iniciar Esta nova Série Então vamos Para o Primeiro jogo Na décima Divisão Com o nosso Time Do caralho E ver Qual vai ser Desse time Bosta Galerão Não esquece De deixar Aquele Bom E velho Like Da mascada E você Que não é Inscrito No canal Esse é o Momento De receber Infinitamente Em primeira Mão Os vídeos Do canal Chaves FC Games Vem E aí Né Com essa Nova saga Da Do time Do caralho Beleza Então vamos Para o nosso Primeiro jogo Com o time Do caralho Então é isso Vamos conferir O nosso Time Para poder Estar Levando Para mais Um jogo Vamos apenas Selecionar O nosso Capitão Do time Que não Poderia Faltar Ali O caralho Vai deixando A Cagal Ali Como vice Capitão Mas caralho É o capitão Do time Sem questionamento Então Nosso time Vem potente Na mascada Do Camigou No caralho A4 Para tentar Trazer Sucesso Nessa nova Saga Do canal Chaves FC Games Vamos ver O próximo O oponente Vamos ver Se consegue Achar Rapidamente Aí Ah galera Nosso time Ali Com entrosamento 43 Classificação 71 Tá do Caralho Viu cara Não tem Entrosamento Nenhum Só caralhamento Para poder Ferrar Com a gente 69 De ataque 65 6 69 De defesa Que time Do caralho Então vamos ver O nosso oponente Eles que já Vai vir ali Acho que é com shake Como um bom Velho time Precisamos também Organizar a tática Do time Do caralho Porque sem tática O caralho Não é nada Né não galera Mas Vou tentar Aqui ajustar De uma forma Vou fazendo Alguns ajustes A decorrer Dos jogos Vamos ver Se nesse primeiro jogo Aí a gente consegue Com o time Do caralho Trazer Uns Camigolaços Ajustando ali Diminuir Nas finalizações Ali Botar Organizado E vamos aí O time Do caralho Versus aí O elenco Do cara Os shakes Com 76 De classificação Entrosamento 75 Praticamente Ele todo Com o time Ali brasileiro Problemático Bailho Ali Nossos laterais Aí galera Vai sofrer Com o Bailho Na velocidade Diz Adriano Já entrou Já dribou 7 Bateu Que caralho Rapaz Um minuto e meio De jogo E o caralho Já toma No inferno Do caralho Mesmo É galera Vai ser problema Com esse time Aí hein 1 a 0 Para o nosso adversário E não tem nem Discussão Vamos ver Se o caralho Consegue Voltar ao jogo 9 minutos Do primeiro tempo E lá Vinha ali Kagawa Já tocou ali Para Deporras Deporras Já fez Enfiado de bola Para Marica Marica já entrou Vai bater Gol Marica É o nome dele Que lançamento Deporras Para Marica E que conclusão De Marica E o time Vai achando Entrosamento Ali Porque com caralhamento A gente já sabe Que é meio complicado Mas vamos ver Aí Uma a 1 Não tem muito O que dizer Vamos ver Se a gente consegue Suportar aí A pressão Ou se dá pressão Aí no nosso adversário E é falta Ali Para Os shakes E vem ali Joãozinho Joãozinho Para a cobrança Mas ele Troca Para Belho E Belho Vai bater Rasteiro A bola Passa Ali perto E Gillette Ficou Em dupla Necessidade Sem saber Se ia Ou se não ia Mas é uma Verdadeira bicha E lá vem ali O nosso capitão Caralho Já fez enfiada De bola Para Kagawa Bateu Que defesaça De Miogo Miogo Faz uma defesaça No chutaço Ali de Kagawa Mas Kagawa Não consegue Reverter Vai ali A bola na área Tira A zaga ali Vai sobrar A bola ali Para o Boi Velho Pinto Já toca Para Boquete Boquete Toca para Rosa Rosa vai dominando Já tocou Para Deporas Deporra para Marica Marica tabela Com Já vem ali Camateu Que defesaça Mas que enfiada De bola ali De caralho Para Marica Galera Vai achando Entrosamento O time do caralho E lá vem Bola ali Na área Do nosso adversário Shakes E bola na área Cabeciou Que defesaça Vai sobrar ali Tira a zaga Que cabeçada E lá vem ali Douglas Cochas Na emenda Do Camigol Ele na velocidade Nosso time Não corre Já entrou ali Bale Bale Bateu A bola Sai Próxima ali Mas Gillete Já estava No cobertura Deu Pulo da bicha E já faz ali E é Fim de papo Aqui No primeiro tempo O time do caralho A gente pensou Eu pensei Que eu ia tomar Uma goleada Tomando um gol Ali logo No início Do jogo Mas a gente conseguiu Reverter ali Cinco finalizações Quatro certas E eles Apenas três com um E vamos aí Para O segundo tempo E lá vem ali Depora Já fez a enfiada De bola Para caralho E vem caralho Ali caralho Já bateu Que defesaça De Miogo Miogo não conseguiu Defender ali A porra do caralho E lá vem ali Alexandro Na emenda Do Camigol Alexandro Já faz a enfiada De bola Para Bale 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 Ganha em cima Ali de Caputo Caputo Filho de uma puta Vem Bale Já ganhou Também em cima De Del Grosso Bale Já entrou Bateu Mas que caralho Galera Bale Saiu quase Saiu quase do meio De campo Para poder virar O jogo Para o Sheik Em cima Do nosso Coitadinho Time Do caralho Mas Não vamos perder As esperanças Vamos ver Se a gente consegue Pelo menos Empatar Nessa estreia Porque estrear Com derrota Não é nada Bom E lá Vem Deporas Vai meter No ombro Ali Em cima De Melo Vai Deporas Já está morto Deporra Está quase que morrendo Já E já faz Ali E pega A bola Ali Cagawa Cagawa Já toca Para Marica Marica Já faz O corte Marica Vai tentar Bateu A bola Passa Perto Ali Do gol De Miojo 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 É Miojo Não galera Miojo Eu acho E lá Vem ali O time Do caralho Com Caputo Caputo Já faz A jogada Cagawa Para Marica Marica Sempre se apresentando Ali Rosa Rosa Vai bater Que defesaça De Miojo Filho De uma Cachorra E a bola Sobra Ali 85 minutos Do segundo tempo E o time Do caralho Parece que vai Estreando com derrota E já vem Belho Novamente Ali Já vai Entrando Na grande área Belho Vai Até Que Meu Deus Do céu A bola Passa Ali Próximo Ao gol Do nosso Querido Gilete E já Vem ali O time Do caralho Com Marica Marica Até agora Está se apresentando O melhor jogador Do time Do caralho E é Fim de Papo E o time Do caralho Acaba Estreando Com derrota Miojo Acabou Defendendo Ali Muitas bolas Ali Do time Do caralho Mas Vamos ver Se na próxima Se na próxima partida Galera A gente consegue Trazer Uma vitória Porque já Estreamos Na décima divisão Com derrota Não é legal Tomamos Esse gol Logo No início Do jogo Mas Vamos ver Se a gente consegue Beleza Não esquece De deixar O comentário De vocês De dicas De entrosamento Quais as próximas Contratações Para melhorar O caralhamento E deixar O time Do caralho Com um bom Entrosamento Beleza Então é isso Galera Não esquece De deixar Aquele bom E velho Like Da mascada Do Camigol E você Que está Assistindo Esse vídeo Que não é Inscrito Aproveita Se inscreve Para estar Acompanhando Essa nova Série Do canal Chaves FC Games Que vai Bombar No canal Beleza Então Aquele abraço Da mascada Do Camigol E tchau Tchau